Música Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este estudo, este shiur em hebraico. Veja, nós começamos a estudar o livro de Atos dos Emissários, a qual atualmente todos chamam de Atos dos Apóstolos. Nós começamos pelo capítulo 1 e capítulo 2 e nós abordamos vários assuntos a respeito destes dois capítulos. E você pode acompanhar através do vídeo anterior, o que nós comentamos e falamos neste vídeo, a respeito dos dois capítulos. Agora nós iremos ler e depois comentar ao longo da leitura o capítulo 3 e o capítulo 4. Lembrando que este livro, ele é um livro totalmente histórico e judaico, histórico e judaico. E lógico que existem expirações divinas. Existem textos que estão em acordo com a Torá e a Utanar, o Velho Testamento e os cinco livros de Moshé. E aqui nós temos eles detalhando a história, os acontecimentos mais importantes que aconteceu naquela época. Justamente há dois mil e dezessete anos atrás. Bem, vamos ler o capítulo 3. Certo dia, às três horas da tarde, a oração, a hora das orações de Minrá. Veja que existe hora para o nosso povo judeu. Eles têm a oração do meio dia, eles têm a oração da tarde, eles têm a oração ao amanhecer, eles têm a oração ao anoitecer. Então, isso já é o costume do nosso povo, essas orações. É lógico que o nosso povo, eles têm total privilégio, digamos assim, do Eterno em suas vidas, por causa do zelo. E continuando. Quando Kefas, que é Pedro e Yohanan, estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sentado, sendo levado, desculpa, para lá. Todo dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto à porta chamada Fomosa, para que ele pudesse pedir esmórias ao que se dirigiam ao pátio do templo. Quando viu, versículo 3, quando viu quem Kefas e Yohanan iam entrar no templo, pediu-lhe dinheiro, porque era seu costume pedir dinheiro. Eles olharam bem para ele, e Kefas disse, Pedro, olhe para nós. O aleijado olhou para eles, com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Kefas disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome do Messias e Exua de Nazareth, ande. Kefas ajudou-o a levantar-se instantaneamente. É, quer dizer, pulei. Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, Kefas ajudou-o a levantar-se instantaneamente seus pés e tornozelos se fortaleceram. Ele, de um salto, pôs-se em pé por um momento e começou a andar. A seguir, o homem entrou no templo com eles, andando, pulando e louvando ao Eterno. Todos os viram, andando e louvando ao Eterno. Eles o reconheceram. Eram o mesmo homem que anteriormente mendingava, sentado à porta famosa do templo. E ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe acontecera. Enquanto o homem se agarrou a Kefas e a Yohanan, todo o povo ficou maravilhado. Todo o povo ficou maravilhado e correu na direção deles até chegar à colunata de Shilmor. Vendo isso, Kefas dirigiu a palavra ao povo. Homens de Israel, por que vocês estão tão surpresos com isso? Ou por que vocês estão olhando para nós como se estivesse feito este homem andar mediante nosso poder ou nossa piedade? O Elohim de Avraham, de Tzak e de Jacob, o Elohim de nossos pais, glorificou seu servo Yeshua, ou mesmo Yeshua, a quem vocês desonraram perante Pilatos. Mesmo após ele ter decidido libertá-lo, vocês renegaram o santo e inocente. Em vez dele, pediram o perdão da pena de morte. Vocês mataram o autor da vida. Veja, vocês mataram o autor da vida. Entretanto, o Eterno ressuscitou dos mortos. Disso, nós somos testemunhas. E é por meio da confiança no nome de Yeshua que foi dado o poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, é a confiança que vem por meio de Yeshua que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem seus líderes. Mas foi assim que o Eterno cumpriu e que tinha anunciado de antemão, ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para o Eterno, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Senhor. E ele lhes mande, ó Messias, designado de antemão, isto é, Yeshua, ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas. Como o Eterno disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas, porque disse o próprio Moshé, Adonai suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em todo e em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meu povo e destruído. Vou fazer aqui uma pausa, veja que isto está escrito na Torá, que o Eterno falou para Moshé, que suscitará um profeta semelhante a ele, e que eles devem ouvi-lo. Quando Yeshua foi, ele foi, ele se transfigurou-se, né, na sua glória, junto com Elias e Moshé, Pedro, ele disse, façamos uma cabana para os três, façamos uma cabana aqui, né, e veio uma voz e lhe disse, para Kepha e os que estavam presentes, este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, nós temos que ouvir Yeshua, nós temos que conhecê-lo, nós temos que entendê-lo, nós temos que confiar. Se não confiarmos em Yeshua, o Messias de Israel, nós seremos tragados pelos chedins, pelos demônios, e por tudo que não presta deste mundo inferior. Aí você me diz, como que eu vou conhecê-lo, se eu estou distante de vocês? Como que eu vou conhecê-lo, se não há quem me ensine? Como que vou conhecê-lo, se não há quem me mostre? É verdade, isso é um fato. Por isso, que nós tomamos a liberdade, para anunciar por meio desta ferramenta interessante, bastante, bastante boa, digamos assim, para divulgar a palavra do Eterno, que é a internet, né, e através dela você está ouvindo a palavra do Eterno, através dela você precisa ler as Escrituras, você precisa estudar as Escrituras, você precisa entender as Escrituras, compreender, ah, eu não tenho sabedoria, está escrito, peça ao Eterno, sabedoria Ele vos dará. Isto é um processo de texuvá, a texuvá, ela não acontece da noite para o dia, ela acontece com o tempo, com o tempo. Se a sua intenção dentro do seu coração é de ter um relacionamento com o Eterno, Yeshua se manifestará a você. Ele estará ao seu lado, ao seu lado. De fato, versículo 24 do capítulo 3, De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Shemuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança do Eterno. Vem com nossos pais ao dizer a Avraham, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O Eterno enviou o seu servo ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los, por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Veja que o Eterno mandou Yeshua para os nossos irmãos Yerudi, judeus. Não foi para gentio, para que eles pudessem abandonar os maus caminhos. E qual era a nossa função neste mundo? Abandonar os maus caminhos. Sermos pessoas boas, pessoas que não pagam o mal, por mal. Eu fui afrontado com a maldade de alguém, eu vou também afrontar com a maldade. Não. Ela paga o mal com o bem. Então, isso é interessante na nossa vida. E assim estavam os nossos irmãos, para que eles pudessem, por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Capítulo 4. Kepha e Euronan ainda estavam falando ao povo quando chegaram os Kohanim, o capitão da guarda do templo, e o Tzadukim. Muito irritados, porque eles estavam ensinando ao povo a doutrina da ressurreição dos mortos, e apresentado por Yeshua. Esses Kohanim e o Tzadukim, eles não acreditavam, principalmente o Tzadukim, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E apresentando Yeshua, a guarda do templo os prendeu, e como já estava anoitecendo, colocaram-no na prisão, sobre custódia, até o dia seguinte. Muitos, porém, os que ouviram a mensagem, confiaram, do que Kepha estava falando. E apenas o número dos homens chegou perto de cinco mil. Então, vejam quantas pessoas confiaram, vejam quantas pessoas se arrependeram. E hoje é natural, as pessoas dizem assim, olha, Jesus está voltando, olha, Jesus é o Messias, olha, Jesus é o Filho, e olha, Jesus é o profeta, que vem restaurar, Jesus diz, Jesus aquilo, se voltem dos seus maus caminhos. Como que eu vou me voltar dos maus caminhos, se eu não sei nem o caminho? Se eu não tenho nem o caminho? Como? O povo, eles tinham, eles estudavam, o povo, eles entendiam as tradições do povo deles. O povo sabia, era de costume deles, acreditar em Yeshua, em o Messias, só tinham que abrir os olhos. Mas já era de costume, eles orarem, era de costume, eles fazerem três vezes a oração no dia, já era de costume, ir na sinagoga, já era de costume, ir no templo, então só faltava eles, confiar em Yeshua, e se arrependerem dos seus maus caminhos. Hoje é muito difícil, nós levarmos Yeshua para as pessoas, muito difícil por quê? Porque as pessoas não o conhecem, as pessoas, principalmente brasileiro, brasileiro, ele tem a preguiça de ler, de estudar, de compreender as escrituras. Por que falamos isso? Porque as pessoas, elas vêm para as congregações, elas vêm para as sinagogas, e traz consigo o seu achismo. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que é daquele jeito. A coisa que ela aprendeu no cristianismo, e cristianismo não é a base. Cristianismo surgiu, depois da destruição do segundo templo, pessoal, que é esse templo, a qual Kefra pregou para cinco mil pessoas, a destruição desse segundo templo, é que começou o cristianismo, muito mais lá na frente. Então, o cristianismo não é a base, do ensinamento do eterno, não tem nada a ver. Então, as pessoas, elas têm que deixar esses costumes, do cristianismo, com seus achismos, eu acho que aquilo, eu acho que não é bem assim. Você não tem que achar nada, você tem que estudar as escrituras, você tem que compreender as tradições do nosso povo, os costumes, para você entender, de um sentido completo, o que é servir ao eterno. O que é servir ao eterno. Então, hoje em dia, é muito difícil, muito difícil, pessoas que se dizem crentes, em Yeshua, mas na realidade, o Deus dela é o ventre. Por que o ventre? Porque ela só pensa, na barriga dela. Ela só pensa na barriga dela. Ela só pensa em seus interesses, em procurar aquilo que satisfaz aos seus interesses, a sua carne. Infelizmente, este é o retrato que estamos vendo hoje. Na sua maioria, pessoas ignorantes, pessoas interesseiras, pessoas ingratas, injustas, pessoas que difamam, que caluniam, por conta de qualquer coisa. Então, isso é o retrato do que estamos vendo. E isso, Paulo, Shaul, Rasha Lee, ele já dizia, claro, ele já dizia, claro, que chegará o tempo em que essas pessoas serão amantes de si. olha aí, ela não entende nem o que Paulo estava falando. A pessoa, ela é amante de si. Eu já falei aqui, vou e repito, eu prefiro pagar pelo pecado que eu cometi, pecado da carne, eu prefiro pagar, do que prejudicar o meu próximo. Eu prefiro pagar pelo pecado da minha carne, do que prejudicar o meu próximo. É muito mais pior. O cartigo é muito mais pior. Coloque-se mil vezes mais, você pode ver, ao longo do tempo do nosso povo, as pessoas que se colocaram contra um e outro. O que que aconteceu? Vejam. Então, isso não é brincadeira. Nós temos que confiar em Yeshua. E junto com isso, todos os dias, procurarmos ser melhores pessoas. Continuando o reciclo 5 do capítulo 4, de Atos dos Emissários. No dia seguinte, as autoridades do povo, os anciões e os mestres da Torá, reuniram-se em Jerusalém. Vejam como já estava corrompido em Jerusalém. E aí, Yeshua tem toda a razão de condenar. Vocês são filhos do diabo. Os corraninhos, os saduceus, os seduquim, os mestres da Torá. Ele falava, vocês são filhos de cobra, de serpente. E ele não estava errado. Ele estava certo em corrigi-los. Ele estava um certo para que eles pudessem voltar a Torá. E aí, porque Pedro estava falando sobre a insuição de Yeshua, sobre o Adão perfeito, que Paulo fala, que o Adão que era perfeito e caiu foi Adão Kadimon, o Adão, o Adão lá do início. E agora nós temos um Adão perfeito, que morreu sem pecado, e que ressuscitou o terceiro dia, e muitos não acreditam. nem os mestres da Torá acreditavam. Por isso que hoje, muitos judeus do nosso povo não acreditam, não confiam. Por quê? Porque estão sempre acostumados a ter o Deus deles no ventre. Não se volta para o verdadeiro ensino da Torá. não se volta. E Yeshua, uma certa vez, estava passando, e você sabe, pela Torá, não pode se construir cerca. E, as espigas que caem no chão, você pode pegar, você só não pode pôr na sacola. Então, os discípulos foram pegar as espigas, e os fariseus olharam e falaram, aí, seus discípulos trabalhando no Shabat. Que trabalho é esse que a Torá está se relacionando, gente? O que tem a ver você pegar comida para comer? Qual é o mais importante, a vida ou a Torá? Quando o Eterno lhe dá a Torá, ele dá justamente para você ter uma medida de regra, de seguir a tua vida por meio dela. Agora, não radicalize aquilo que não é radical. Tem muita gente radicalizando algo e se tornando legalista. Infelizmente, a prioridade é salvar a vida. Não tem nada a ver você comer no Shabat, pelo contrário, é uma festa. E Yeshua foi e falou assim, ué, se teu boi cai no buraco, você não vai tirar ele de lá, não? Vai deixar ele morrer no buraco? Se toca, em outras palavras, pega o teu boi, rapaz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem muita gente levando as coisas no radicalismo. Eu sempre desconfio dessas coisas. Pessoas que levam tudo ao radicalismo e quer impor sobre as outras, alguma coisa tem. alguma coisa tem. Aí, os mestres da Turá reuniam-se em Jerusalém com Anã, o Correio Hagadol, Caifá, Yohanan, Alexandre e outros homens da família do Correio Hagadol. mandaram trazer os emissários diante deles e lhes perguntaram com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso. Então, Kefá, cheio do Ur-Hakodash, disse, líderes e anciões do povo, veja que não desrespeita, não, mesmo sabendo que são, que estão cegos, Pedro, diz, líderes e anciões do povo, se somos chamados hoje para prestar contas de um ato de bondade feito a favor de um deficiente, qual o problema disso? Em outras palavras, e se vocês desejam saber como lhe foi restaurada a saúde, saibam vocês e todo o povo de Israel que por meio do nome de Meshias e Yeshua de Nazareth a quem vocês executaram em uma estaca como criminoso, mas a quem a quem o Eterno ressuscitou dos mortos este homem está aí diante dos senhores curados. Este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. É a pedra, pedra, a rocha a rocha salvação, já diziam os salmos, já dizia que a rocha sua obra é perfeita, mas como esses construtores a rejeitaram, ela se tornou pedra angular, de ponta, para ir contra todas as obras deles. não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo que devemos ser salvos. Percebendo a ousadia de Kéfer e de Yohanan e sabendo que eles eram Aham, Aham, Ahretz, sem instrução, está vendo? Você que é judeu aí, que pensa, vai pensando que as pessoas que não têm instrução, vai pensando que você é alguma coisa, vai pensando, teve uma vez que uma pessoa fez um comentário, eu esqueci até o nome dessa pessoa, num vídeo que nós fizemos, e aí ela disse assim, olha, você tem que saber, eu estava falando sobre Zohar, tal, essas coisas, e ele falou assim, você tem que ter mais instruções, e Yeshua nunca foi a face pequena, eu falei, meu pai amado, eu também nem discuti nada, então, eu sou formado pela instituição tal, pela instituição tal, dos Estados Unidos, isso, isso, eu estudei nisso, isso, ué, tem aqui Kéfer que curou em nome de Yeshua Hamashia um aleijado, nós temos aqui os emissários que expulsou vários chedins de judeus, e eram um homem sem instrução, aparentemente, como está aqui, ficaram admirados, ué, de onde, eles aprenderam isso de onde? eles, o homem que fora curado, portanto, nada podiam fazer para desacreditar a cura, assim, ordenaram-lhe que se retirasse do Sanhedrin, veja que eles estavam no Sanhedrin, aonde ali é constituído o juízes, e o juízo, enquanto debatiam um assunto em particular, que faremos? Eles se perguntaram, qualquer pessoa que estava em Jerusalém pôde ver que um milagre inegável aconteceu por meio deles, não podemos negá-lo, mas para evitar que o ocorrido se dissemine, ainda mais entre o povo, vamos adverti-los de que não usem mais esse nome, olha aí, começa aqui o medo de perder poder, o medo de perder a autoridade, quem é constituído pelo Eterno não perde, não tem medo, não perde a autoridade, não tem medo de perder cargo, então na realidade aqui eles estavam a diverti-los, vão advertir eles, de que não usem mais este nome, mas o intuito é não falar o nome, conversa fiada, o intuito é pregar uma coisa que eles não estavam vivendo, que é as boas novas, o intuito é esse, não é pregar o nome, o nome, o nome, que primeiramente que o nome naquela época era relacionado a uma pessoa, então o seu significado era muito grande, não é só falar Yeshua, não é só falar isso, era falar da pessoa, era para falar dos profetas, era para falar da Torá, era para falar da Brita e Radachá, era para falar do Tandá, era para falar dos escritos, era para falar de tudo, e não era para ficar com medo, já que eles foram líderes constituídos pelo Eterno, dessa forma eles o chamaram outra vez e ordenaram que sob nenhuma hipótese, sob nenhuma hipótese, deveriam falar ou ensinar em nome de Yeshua, aí, entretanto Kef e Ornon responderam, julguem entre si mesmo, se é correto aos olhos do Eterno, dar atenção ao que vocês dizem ou ao Eterno, eita, julguem por vocês mesmo, quanto a nós, não podemos parar de falar a respeito do que vimos e ouvimos, eles os ameaçaram durante mais algum tempo, mas por fim deixaram-nos ir, eles não podiam puni-los por causa do povo, olha aí, porque todos estavam louvando ao Eterno pelo acontecido, pelo fato de um homem curado miraculosamente, ter mais de 40 anos de idade, o cara não ia mentir, né, meu, depois de terem sido soltos, eles voltaram para os seus amigos e contaram o que os principais corraminhos, os anciões, lhe tinham dito, ao ouvir isso, eles elevaram a voz aos céus, ao Eterno, quer dizer, com singileza de coração, e disse, Senhor, eles, eles oraram, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, por meu duru racote, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, tu disseste, porque as nações espravejam e os povos concebem planos inúteis, os reis da terra tomam posições e os governantes se reúnem contra Adonai e contra o seu Messias, isso se tornou real nessa cidade, pelo fato de Herodes e Pons Pilatos, Goim e membros de todo Israel estarem unidos contra o teu povo, contra o santo servo Yeshua a quem constitui Messias, para realizar o que teu poder e teu plano já havia determinado de antemão que aconteceria, portanto Senhor agora conceda-nos, considera as nossas ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem tua mensagem com a saída, estende tua mão para curar e realizar sinais e milagres mediante o nome de teu santo servo Yeshua, enquanto eles estavam orando o lugar onde se reuniram tremeu, todos ficaram cheios do Ur-Hakod e anunciaram a mensagem do Eterno com a ousadia, todos os crentes tinham uma cora, um coração e uma alma, um coração e uma alma e ninguém reivindicava suas posses, veja o que quer servir o Eterno e ninguém reivindicava o que eles faziam todos porém partilhavam o que possuíam com grande poder os emissários continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua e eles eram tidos em alta conta está vendo nenhum deles era pobre porque os proprietários de terras ou casas as vendiam e entregavam os valores correspondentes aos emissários para fazer a distribuição a cada um de acordo com sua necessidade isso é costume do nosso povo ninguém reivindica nada não costume do nosso povo ajudar o nosso povo portanto Iosef a quem os emissários chamaram de Barnabá que significa o exortador um Levi procedente de Chipre vendeu um campo de sua propriedade e trouxe o dinheiro aos emissários veja como que é o nosso povo com um coração disposto uma alma como está escrito é e nenhum deles era pobre eles tinham como os emissários em alta conta todos os crentes tinham um coração e uma alma ou seja da referência ao que eles eram solidários amorosos misericordiosos pessoas que realmente queriam viver os caminhos de Yeshua infelizmente as nações infelizmente muitas cidades e muitas nações desacreditam do Messias desacreditam do Messias o cristianismo ele tem uma coisa interessante ou seja parte daquele a quem o eterno levanta lá no meio deles porque o eterno vai suscitar pessoas de dentro da Babilônia de dentro do cristianismo de dentro da Macumba de dentro do Candomblé de onde quer que seja qualquer religião o eterno vai suscitar pessoas lá de dentro não se preocupa e é que essas pessoas às vezes podem se conhecerem essas pessoas às vezes podem se conhecerem as escrituras mas elas amam o eterno ao ponto do eterno a capacita-las a pregar Jesus a pregar e curar em nome de Jesus veja o que o eterno é capaz de fazer mas para nós que estamos adentrando ao judaísmo é necessário estudarmos está escrito amarás o Senhor teu Elohim de todo o teu coração isso não é suficiente de toda tua alma também não é suficiente e com todas as tuas forças são três requisitos porque todas as forças porque você tem que lutar e porque toda a alma porque você tem que confiar e porque de todo o coração porque você tem que amá-lo então você precisa você precisa então nós lemos aí o capítulo três e quatro nós vamos adentrar mais profundamente ainda em alguns assuntos no capítulo cinco e seis nos próximos capítulos e o que eu deixo a mensagem é esta para você para que você não se prenda assim como os mestres da Torá olha o título deles mestres da Torá é aquilo que eu sempre bato ter um título te traz grandeza diante dos outros mas ter um título diante do Eterno não significa nada é o Eterno que incapacita os seus escolhidos não é o homem então não queira ter mérito diante de homens tenha diante do Eterno porque Ele é que vai te ressuscitar no último dia é Ele que vai te elevar sobre as nações e te colocará entre as nações como líder aqueles que nunca foram veja só nunca foi mestre da Torá nunca foi Corrani nunca foi sacerdote nunca foi nunca foi título nenhum então o Eterno vai capacitar você para isso porque está escrito que muitos governarão nações no reinado milenar de Yeshua Hamashi então pessoal o que eu deixo aí para vocês esse estudo aprofundado para que você entenda o contexto de toda a situação e as escrituras elas são boa para nos ensinar para nos corrigir e devemos compreender por isso tomei essa liberdade de ler as cartas dos nossos emissários né eu estou tirando o livro de João de Lucas de Mateus e de Marcos eu estou tirando a parte que futuramente nós iremos estudar sobre eles mas as cartas dos emissários de Atos até Gueliana nós vamos estudar tá bom e que o Eterno abençoe você e que você seja uma fonte de água da vida que jorra de dentro para fora e que você tenha bons frutos que você seja o melhor ser humano que você seja uma melhor pessoa que você não pague o mal com o mal mas pague o mal com o bem por gentileza faça isso e o Eterno vai te conceder misericórdia vai te conceder amor vai te conceder xalão segurança a pior coisa é você dormir e a sua consciência está pesada a pior coisa que existe é isso mas quando sua consciência está tranquila você tem uma ótima noite de sono você vive bem você tem paz com todos apesar de nem todos terem paz contigo mas você tem paz com todos né então que o Eterno abençoe te guarde faça esse planicelo do seu rosto sobre ti que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê a xalão hoje, amanhã e para todos sempre Yeshua em nome de Yeshua Amaxia Amém